Olá pessoal, começa agora o podcast do senador Fernando Collor, que destaca a sua atuação parlamentar nesta semana. Diz aí Collor! Olá pessoal, tudo bem? Inicio o podcast desejando a todos boas festas e um feliz Natal para cada um de vocês e toda a família. Esse é o momento de lembrar com carinho daqueles que se foram e de agradecer o convívio com aqueles que nos são mais queridos, de abraçar quem está perto, de retomar o contato com quem está longe e de buscar a reconciliação. Tivemos um ano muito difícil, é verdade, mas que chega ao fim com um horizonte de esperança. Que essa data seja repleta de felicidades para todos vocês. Agora vamos ao balanço da semana. Estive na querida São José da Laje, onde como sempre fui muito bem recebido pela minha agente amiga. Nesta passagem pelo município anunciamos 5 milhões para a pavimentação de diversas ruas, entregando os respiradores para o hospital no município, uma reta escavadeira, um caminhão compactador de lixo e o mirante de São José. Tudo isso resultado do nosso trabalho ao lado do ex-prefeito Rodrigo Valença, da competente prefeita Ângela Vanessa e do meu amigo e secretário de Relações Institucionais, o Neno. A Laje sabe que sempre pode contar com a força e determinação do nosso trabalho. Durante a agenda, reencontrei o atuante vereador de Maceió, Ciderlani Mendonça, o prefeito de Santana do Mundau, Arthur Freitas, e o líder político de Nion dos Pomares, Sebastião de Jesus, além de vereadores de toda a região. Agradeço a calorosa acolhida, minha agente da Laje. Muito obrigado. Nesta semana também prestei contas do nosso trabalho ao longo de 2021. Foram diversas ações que ajudaram os municípios alagoanos no enfrentamento da adversidade no meio de um cenário de dificuldade econômica, de transição para o pós-pandemia e de combate às desigualdades sociais. Muito fizemos, mas é preciso ir além. Enviamos cerca de 250 milhões de reais para as cidades de Alagoas, com investimentos expressivos na saúde, educação, infraestrutura e recuperação do patrimônio histórico. Além disso, programas de aquisição de alimentos, o PAA e do leite, entre outras ações. O apoio à agricultura familiar também foi destaque. Destinamos dezenas de tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras, escavadeiras hidráulicas, caminhões com compactadores de lixo, com basculante, além de ambulâncias e outros veículos. Aseguramos ainda centenas de implementos agrícolas para todo o Estado. O homem e a mulher do campo sabem do meu compromisso. Destaquei ainda a articulação com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para a votação da PEC que garante o piso de dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Já conseguimos reservar no orçamento do ano que vem cerca de 800 milhões para garantir uma primeira recomposição salarial para esses profissionais. Como presidente da República, implantei em 1991 o Sistema Único de Saúde, SUS, e criei o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, o Penax. Aseguramos, lá atrás, o direito à saúde de todos os brasileiros. Os agentes comunitários sabem que podem contar com a força e a determinação do nosso trabalho. Relembrei também o nosso trabalho e o venho para aprovação do Auxílio Brasil no valor de 400 reais e o Vale Gás no valor de 50 reais por família. São ações de grande impacto social que amenizam o sofrimento de milhares de alagoanos. Vamos seguir trabalhando para garantir vacina no braço, comida no prato e carteira assinada. Quer saber mais sobre o meu trabalho ao longo de 2021? Assista nas minhas redes sociais da prestação de contas que fiz durante a entrevista à TV Marcos. Pessoal, encerro o nosso balanço chamando mais uma vez você. Você que tem dívidas com os bancos do Brasil e do Nordeste, sobretudo os produtores rurais. As instituições bancárias estão com descontos de até 95% para quitação de débito. É uma grande oportunidade para começar 2022 com o pé direito. Após nosso pedido ao presidente Jair Bolsonaro, somente em Alagoas, porque essa é uma medida que alcança todo o Brasil, mas só em Alagoas mais de 50 agências do Banco do Brasil foram mobilizadas, ofertando desconto de até 95% e parcelamento em até 100 meses do débito restante. O mutirão vai até o dia 30 de dezembro. No Banco do Nordeste, somente em Alagoas, são 17 agências com as portas abertas para a renegociação com desconto de até 95% no Banco do Brasil e o parcelamento em 48 meses. Começou esta semana e vai até o dia 30 de janeiro. Aproveitem. Um grande abraço para vocês, um Natal muito feliz, cheio de bênçãos e de alegrias. Tudo de bom, pessoal. Acompanhe a atuação do senador Fernando Collor pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.